Tudo bem galera, voltamos aí com os ingredientes do nosso pastelão de feira Música Primeira coisa, um quilo Farinha de trigo Pode ser qualquer marca, a farinha de trigo que você tiver aí Não use farinha com fermento Aqui tem uma colher de sopa de sal Uma colher de sopa de açúcar Meio copo americano de cachaça A pinga, a bilheta mesmo, é a cachaça mesmo Mas não é pra beber não, é pausa na receita Gente, será que é só eu que bebo? Um meio copo de óleo, o copo americano também E aqui pra começo gente, eu tô usando 300ml de água Pra dar o ponto na massa Pode ser que eu uso menos ou mais Aí depois a gente deixa na descrição do vídeo Começando com os secos Farinha Sal Açúcar Que vai dar uma misturada Que vai dar uma misturada Vamos secos primeiro Para o sal e o açúcar Agregar na massa Você é a vergonha e ainda foi fechou Com o cara na boca Eu não quero mais te ver, amor Agora gente A cachaça Pode jogar Cachaça O óleo Mas a cachaça O cara vai comer o pastel Não vai ficar empregado não Não, não vai Eu não sei Não vai ficar tonto não Vai sumir o álcool Vai ficar só o aroma Vai, vai ficar só o aroma Não vai ter gosto de álcool não Pra ficar sossegado E qual que é o intuito da cachaça na massa? Pra fazer a massa ficar pulgurucadinha Aquele pulguruca na massa Olha aqui ó Eu vou mexer com a mão mesmo Que eu já estou acostumado E minha mão tá limpinha Eu lavei a ela mês passado A água eu vou pôr ela aos poucos Se pôr a água tudo também Você pode perder o ponto da massa Pode perder o ponto da massa Porque depende do dia A farinha pede mais água Ou menos água É No começo Vai ficar uma massa estranha Meio suave é lenta Mas é isso mesmo Não joga a receita fora não Ela tá pedindo mais água Tá com sede Coitadinha da com sede Agora é só ir acrescentando a água E sovando Só isso Tá uma massa meio salha lenta E essa massa tá pedindo Mais água Tá começando a pegar a liga já E essa massa não precisa ficar sovando muito não Porque ela não tem nenhum tipo de fermento Tem que sovar ela até ficar lisa Ficar lisa só Depois disso O nosso recheio está pronto Perna moída aí galera Para o nosso pastelão Pastelão de feira Igual eu falei no começo do vídeo Eu tô usando 300ml de água Pode ser que a pede mais e menos Aqui no caso Eu vou pôr aqui mais 100ml de água Ela tá quase no ponto já Naqueles 300ml que eu pus Ela tá pedindo mais um pouco de água Eu acrescentei aqui mais 200ml Não vou usar isso que tudo Agora A água é bem pouquinha mesmo É bem pouquinha Só pra acabar de chegar ao ponto dela Aí ó É bem pouquinha mesmo Não é assim que a massa brudenta Ela vai pedir mais farinha Só polvilhar Igual quando você vai fazer o pão Às vezes faltou um pouquinho Você entrega um pouquinho de farinha Polvilha Só pra ela chegar no pão Tá uma farinha Só pra ajudar a dar o ponto aí É E não é muita farinha também É no caso da água A gente não vai precisar mais Aqui de água tá bom Eu tinha posto 300ml na primeira Foi mais ou menos 50ml Pra essa massa 350ml de água 350ml Olha aí galera A massa já tá quase no ponto Já é Raquel Tá quase no ponto Falta só sovar mais um pouquinho só Toda uma sovada Uma polvilhada de farinha Só pra ela chegar Só pra ela chegar Já não tá grudando Tá liso Começando a ficar liso É agora Didi a galera aí Deve tá curiosa Sobre o recheio que a gente vai usar aí A gente vai usar aí uma carne moída É a gente quer fazer de carne moída Mas aí na sua casa pode fazer de carne moída Pode fazer de frango Frango com queijo Presunto e queijo Frango com calabresa e queijo Nossa profissional Pode Aí o recheio Pode fazer os doces também Goiabada com banana e canela Goiabada e queijo Goiabada e queijo Bileiro aí Gosta de goiabada e queijo Pode fazer um frango com catupilha também Nossa Fica top hein O recheio vai da criatividade De Nutella Nutella com banana Pode fazer recheio doce também Com essa massa aqui Aquele 1kg de farinha Secou E você vê que não tá grudando mais a vasilha Olha o cheiro A massa Deixa eu cheirar Nossa Então galerinha Tem vários tipos aí de recheios Pra vocês poderem usar aí Daí fica a gosto de Fica a moda da casa Farinha Farinha só Só suja a área de farinha Apesar de um tá grudando mais Agora é braço Só tem que sonar Qual é a hora de fazer academia É E quem tiver o cilindro aí Em casa Pode passar no cilindro Que ela fica mais fina ainda Aí se você não tiver o cilindro Vai ser no rolo E quem não tiver rolo Vai na garrafa Vai na garrafa Usa garrafa Só gruquei e pôs a cachaça aí Agora não põe mais farinha Agora aqui é só você põe Dar uma somadinha Só pega e a massa vai ficando mais lisinha Massa pronta E geladeira por 30 minutos Tá Você pega um prático filme Embrulha a massa no prático filme Ou põe um saquinho de arroz Um saquinho que você tiver aí E geladeira por 30 minutinhos E já já a gente volta Bom gente Massa pronta 30 minutos na geladeira A textura que ela ficou A textura dessa massa E o cheiro dela tá Muito bom Agora A gente vai começar a Montar os nossos pastéis Vou dar uma abrida Com a massa O bom se você tiver o cilindro É melhor ainda Com o rolo O rolo não vai ficar tão fina 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 Bom gente, hora de frutar o pastel A gordura já está quente 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 A gordura já está quente